E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do Enigma, pra poder reagir aí a nova música do Enigma que ele soltou ontem pra gente, chamado Caçador de Recompensa, Fushiguro Toji, Jujutsu Kaisen Enigma, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, enquanto você se inscreve nesse canal gostosíssimo, galera, e deixa o seu like. Que ainda tô aqui no modo improvisation, tá ligado? Da casinha nova, mas a gente tá se ajeitando, logo logo a gente vai tá com os vídeos aí, da melhor forma. E mano, se inscreva no canal, dê seu like, fala pra mim o que você tá achando aí das coisinhas aqui do canal, quais próximas músicas eu devo trazer, é extremamente importante. E preste atenção aí que nós estamos em segundo turno e você que não foi votar, hum, vá votar, meu querido, e vote com consciência, tá ligado? Vamos lá, Lulinha, tá? Você já sabe, né? Entra aí. Três, dois, dois. Ah, não foi? Agora sim. Primeiramente, meu nome não é mais Enning. Por que que eu precisaria de uma família que nunca precisou de mim? Me interessam só meus interesses, dinheiro e dinheiro, agora eu me tornei assim. Claro que aceita a sua proposta, me dando grana com disso ou não importa, mesmo que uma criança acabe morta. Caçador de recompensa sem poder amaldiçoado. Avisar pros caçadores que hoje vão ser caçados, até que hoje o teu limite ele vai ficar cansado. Seus seis olhos desgastados, até que eu consiga matá-lo. Não conseguiu me prescindir, melhor não baixar sua guarda se não quer morrer aqui. Achou que era missão cumprida, mas tudo era planejado. Como que é perder a briga? Não conseguiu me prescindir, melhor não vai ficar cansado. Num nome seu não consigo lembrar, pode ficar tranquilo. Te coloquei na defesa e fala, vou mudar se sentindo. Sei que sei te vendo essa data cá, que fala dos vagas cantando. Tô começando a me lembrar, agora não se faz isso. Um tiro é o que eu preciso pra finalizar o jogo todo. Eu tô aqui, não é possível Sim, é possível Porque eu matei Sáturo Gojo Sábado apagar Até hoje não vem o amanhã Só me contratar Se quiser assassinar o chão Caçador de recompensa Encontrar o mal de suado Avisar pros caçadores Que hoje você é caçador Não vai me ver chegar Logo e gente já sente Consultão, vou apanhar Mesmo sem ousar Caçador de recompensa E amarela a maldição Hoje o fúrgico lutou de E abrir essa missão Eu sou invencível pra vocês Claro que não me ouviu chegar A falta desses poderes Faz cada sentido se aprimorar Bando de fracassado Se eu usasse Shikigami Como minhas mãos iria matá-lo Que sorte a sua, né? Quantas pessoas vocês não têm Mas é irônico saber Que ambos Perderam as suas batalhas Pra oprimar Sem poder Minha missão cumprida Mas não pode ser Você tá vivo Eu ainda não consigo crer Agora eu vou ver Se você se garante Todo no seu poder Satoruco ainda vive Nossa revanche é o que nos aguarda A luta acabou não só tá começando É hora de de novo Quebra sua cara Não ficou satisfeito Da primeira guerra A talidade e a tração É o que eu sou otário Eu conheço as pras O tainá que você faz Vai mudar o resultado Sempre senti que se esconde Água Pelo meu óculos Eu caí de novo Vou conhecer o azul e vermelho Mas não o roxo Essa inquietação Me fez realizar Muito bom Muito bom Muito bom Amanhã Só me contratar Se quiser assassinar O chamar Caçador de recompensa Sem poder amaldiçoar Avisar pros caçadores Que hoje vão ser assados Não vai me ver chegar O AMG já sente Com seus olhos O apanhar Mesmo sem ousar Caçador de recompensa Se amar é a maldição Hoje foi Shikuru Toji Vai abrir essa missão Muito maneiro Muito maneiro De verdade Tá ligado Parece até outro anime Do jeito que eles mostraram Aqui na edição Parabéns por a edição Porque ficou muito boa Tá ligado Essa mistura Essas imagens E tal Esse motion Que eles usaram Aí ficou bem Bem bom mesmo Vamos aqui para a description Do sound Tem aqui o instrumental Do Sigma Beats E enigma Letra Voz Mixagem Masterização Por enigma Edição Por Nen Você tá maluco Aquela parte Que começa A bateria Mais presente Assim A guitarra Bagulho Arrepia Em velho De verdade Me diz O que você achou Da música O que você achou Da minha reação Vamos trocar As 10 aqui Nos comentários E muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Principalmente até aqui Se inscreva Deixa o like Vocês são incríveis Maravilhosos Tamo junto E até o próximo vídeo Galera E tchau Tchau Valeu